Hoje, para me ajudar no desafio samurai, eu tenho uma... Emília! Uma Emília. Então, para a brincadeira de hoje, nós vamos precisar de um tapete, uma criança e um adulto. A gente vai brincar de escultura de argila humana. A Emília vai ser a escultora, eu vou ser a argila. E a gente vai fazer três esculturas. Tudo bem? Presta atenção! Agora eu vou fazer meu carro! Esse é o meu carro, pai! Agora eu vou fazer meu avião! Esse é o meu avião, vão para o pai! Agora eu vou fazer meu foguete! Esse é o meu foguete, vão para o pai! O que? E aí? Então... Eu vou fazer meu avião! Amém.